Abre minha bíblia em João Vinte E me deparei com Maria Magdalena Chorando junto ao túmulo do rei Mas a levanta-se pra cabeça Enxugando suas lágrimas, seus olhos e cabelos Aonde estava o portudo merda Dois anjos, Maria, Deus E eles me perguntaram por que chores Maria respondeu É que aí estava o povo do meu mestre Só que o corpo dele desapareceu Quem com a Maria anda pra trás Tenho eu que já querendo ir embora É quando o mestre aparece E lhe pergunta Maria, por que chorar? Maria, por que digo? Maria, faça-me um favor Não me procurem entre os mortos Ei! Seu foco é vivo, eu estou Maria, por que chorar? Maria, vai a ser o timão E lhe adianta eles Voltarem a sorrir Se lhe adianta eles Que não acabou Fala que amava Que eu venci E então, Maria Vem ver a minha tua voz Foi, em 1905 O mundo já morreu E lhe adianta eles Que ela foi no nariz E eu vou te encontrar Como aconteceu E aí A terra se enredeceu E o tempo que abriu E nada me encerra Seu sonho Só a morte onde está Seu Senhor Resumindo Ele Vem ver Chega 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 Amado é, já sei, adorado é, já sei, rei, Jesus se voltou, Jesus se voltou.